Vou deixar aquele eu atendo, brother. Não, Fabinho, isso é freguês antigo meu, cara. Ele sempre me dá gorjeta. E o melhor ainda. Ai, Fabinho, eu não tô gostando nada desse lance de não ter salário, só comissão. Por que que tu pensa pequeno, brother? A gente é sócio do seu Orestes. E acabar com aquele chinelinho do dado é ruim, hein? Olha, e a participação no lucro do meu trabalho. Tu fica aí de marmotagem, tu limpou o balcão de tanto que ficou debruçado nele, o cara tá ali esperando e tu nem nada. Nunca ouviu o seu Orestes dizer que tu era meu chefe. E se tu tá tão incomodado, vamos rachar tudo. Tá, vamos começar pelo trabalho. Então tá certo. Cada um atende e só ganha parte do que vender. Tá achando que me derrubo, avagareza? Como é que pode, né, Magalha? O quê, Mocotó? A vida ser tão curta? Nós sermos tão insignificantes diante do vazio da matéria? O colapso total da natureza diante do destino? Não, eu tô falando da chance que esse menino perdeu de carro com aquele mulherão, entendeu? Mas agora ela morreu mesmo, né? Tá todo mundo sentindo falta dela. Será que eu tava pensando se um dia poda acontecer isso comigo assim, seriam chorar assim com saudade de mim, será que iam falar com saudade de Mocotó? Claro! Fica calma, eu tenho certeza que em algum ponto perdido da galáxia, alguém te ama. Será, né? Mas, tipo assim, você pode citar algum nome, algum elemento, tirando sexo masculino, os amigos, né, e tirando a fofinha da minha mãe. Ah, assim de cabeça é difícil, Mocotó. Deus sabe que eu tentei. O que é isso? Vudu! Ô, Vudu! Para com isso, Vudu! Ô, Vudu! Alguém quer mais gastar todo o seu dinheiro nessa máquina aí? Tô me lixando, rapá! Não volto mais pra cá mesmo! Esse negócio de joelho já era, rapá! Isso já era! Só tava dando meu sangue porque Patrícia Lourão queria, tá entendendo? Agora não tem mais Vudu nenhum. Não tem mais Vudu nenhum, tá entendendo? Futebol, mas nem de putão! Oi, Vudu! O teu recado me deixou preocupada. Vim aqui correndo. Achei que tivesse acontecido algum acidente. Um acidente do destino. O que que foi? Teu pai deu entrada no processo pra ficar com a posse da neném. O quê? Você tá brincando? Não, não tô, não. E você sabe como é que ele tem juiz amigo. Vamos dar uma liminar pra ele antes do processo começar. Ninguém vai tirar minha filha. Tem um jeito, Maria. A gente sai do país. É, eu tenho uma proposta no Uruguai. Não é grande coisa, mas... Eu, você e Elisa? Tem que ser hoje, Maria. Tem que ser rápido. Soubesse que tu tava aqui e não tinha passado o sufoco que passei. O Orestes tá doido. E só tende a piorar agora. Preciso falar com você, é urgente. Me dá 15 minutos, eu tenho que dar um aviso pra Maria. Urgente. Ah, não, não, não. Hoje a fralda da neném espera. Não é isso. É um pulinho e eu já volto. Eu acho que eu tô grávida. Acho não. Tenho certeza que tô grávida. Decide o que você quer me dizer. Depois você me procura. O que é isso? Como é que você me dá um susto? Como grávida? Eu espero que isso não seja muito traumático pra você, mas aquela linda história de que uma cegonha pega um bebê pela fralda, carrega no bico e entrega na porta do seu pai e da sua mãe, isto não é verdade, querido. Da onde você tirou a ideia que tá grávida? Esse entorno acho que eu já deveria ter notado se não quisesse esconder de mim mesma. E nós cumprimos os procedimentos de praxe. Cumprimos até com louvor, lembra? A criança pode ser... Pode não. Deve ser sua. O Orestes, a gente nunca conversou... Não sei ele. Caramba, pra qualquer lugar que eu me viro eu me deparo com um terreno minado. Oi, gente. Suas chances matemáticas são maiores. Cara, você não usa pila. Peraí, peraí. Eu não tenho mais idade suficiente pra jogar em cima de uma mulher a responsabilidade sozinha de um anticoncepcional. E nem você. Eu que nem sei o que eu tô fazendo. Ô, Bárbara, a gente precisa conversar.